A Calibre Saudações, Covid-19 na voz Se quer ouvir reflexões, convide nós Vim através de multidões só pra ficarmos a sós Mostrar a luz no fim do túnel que não vem dos faróis Ó que ironia, cidito e parasito o planeta Tô só devolvendo vida pra essa vista cinzenta E diz que eu sou a doença, pensa na ideia contrária Chamou de vírus, eu chamo de cura intraplanetária A pandemia é essa hipocrisia incrustada Quando a água bate na bunda e cê vê que é gelada Vejo um quilo de papel porque não economiza e lava Gasta dez horas no banho e reclama quando ela acaba Me falta ar pra poder expressar o que sinto De observar o homem em sua motosserra Se abdicar da flora e renegar o instinto Câncer maligno agindo no pulmão da terra Veja que tudo que eu vejo desperta o desejo em fazer esse som Me queixo, pois o que eu almejo é que tome e desfeche o que seja bom Veja que tudo que eu vejo desperta o desejo em fazer esse som Me queixo, pois o que eu almejo é que tome e desfeche o que seja bom Humanos, ódio, ganância, gula e prepotência Arrogância da ânsia de pensar na negligência Há anos vivem jogando os lixo onde bebem Mas que capricho conseguem pensar que merecem éden Neguem, mas pedem muito mais do que vocês dão São oportunistas mesmo sem coração Preferem ver mão na miséria numa situação séria Do que estender sua mão Vai entender sua razão Se for pensar, fico louco filmando essa confusão E a combustão desse fogo parece uma ficção Ficção, coração louco Se for botar na canção, vira um faroeste caboclo Troco de tudo o que faz, volta mais forte Voraz, quer fazer guerra, espera que volte dela sua paz Entendi, a razão pela qual vocês não mudam Estudos apontam que cês apontam mais do que estudam Dizem que eu vim do morcego, mas só que eu vim do futuro Pra te contar um segredo, presta atenção Não vim aqui gerar medo, sem alertar enquanto é cedo Se não mudar o mundo inteiro, tá pra entrar a extinção Eu sou a luz, que quando cê acorda arde o zóio Mas te desperta, acerta quem diz que a verdade dói Não vim pra cá ser herói, pode ficar com esse mérito Se for homem pra assumir o B.O. Que comece o inquérito Que comece o inquérito Paz Paz Paz